MÚSICA 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 Estamos motivados pela vitória que tivemos no derby e estamos também motivados porque estamos rumo ao nosso objetivo estamos a um ponto e queremos ganhar O Sporting é que estão à espera de começar? É um Sporting forte em casa tem feito bons resultados agora e esperamos um Sporting forte e também agressivo como eles têm demonstrado ultimamente E que nacional devemos ter em algum lugar? É igual um nacional forte à procura dos três pontos fazer o seu jogo com as nossas armas e demonstrar que estamos a passar um bom momento Este jogo foi mais um que deram um primeiro ponto e também mostra a confiança e a união que existe no grupo acho que foi importante e sabíamos que tínhamos que estar à procura do objetivo que era ganhar e fomos atrás deles Sim tem sido importante tenho feito boas exibições que é o mais importante e tentar ajudar a equipa que é o que se pede os golos vão aparecer pouco a pouco Nário, o Sporting que deu no primeiro jornal do evento ao que fica houve muitas críticas à arbitragem com a espera de alguma situação é normal? Não, temos plena confiança Temos plena confiança nos árbitros e nós só estamos preocupados em nós fazer o nosso jogo ir lá fazer o nosso jogo e tentar ganhar Tem boas recomendações de jogar em ao lado? Ultimamente temos tido fomos lá empatar 2-2 podíamos ter ganho mas também só queremos é ganhar que é o nosso objetivo mesmo a nível pessoal o maior privado Sim eu dou-me bem com o Sporting por isso espero bem marcar e ajudar o nacional que é o mais importante